Tentava a pensar que eu sou de um grande dedinho, quem tá? Peguei meu cravaquinho com um samba bonitinho pra viver samba Quando a gente ama a gente fica meio bobo, é novo mal, eu sei Mas esse é meu momento, eu vou usar o meu valido pra me levar Desce e desce, come que songe Desce e desce, come que songe Desce, que desce, que desce, rebola na pista Sobe, que sobe, que sobe, vem minha rainha Desce, que desce, que desce, rebola na pista Sobe, que sobe, que sobe, vem minha rainha Rebola na pista, rebola na pista Rebola na pista, rebola na pista É que denk증 é bola na pista Sobe, sobe ela pé em mim a rainha É que denk증 é bola na pista Sobe, sobe ela pé em mim a rainha É bola, é bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola, é bola Todo dia tá arrumada com uma viagem no rosto Fica linda toda boa, caminha o tempo todo Às vezes fica nervosa, falo sério de paixão Se estressa com te acalmar, é o meu coração Guarinhando funk, quem me deixa apaixonar Regola, me quer dar, me desce na pista Regola na pista, sobe, sobe, sobe Vem me dar cair, me quer dar, me desce na pista Regola na pista, sobe, sobe, sobe Vem me dar cair Regola na pista, regola na pista Regola na pista, regola na pista